Que tal aprender design comigo? Meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou design há mais de 12 anos, já trabalhei com grandes marcas, já trabalhei em grandes agências, em grandes empresas. Eu que já tenho ensinado design, criatividade, marketing gratuitamente a mais de 50 mil designers que me acompanham nas redes sociais, agora lanço o meu primeiro treinamento online pra designer. A princípio, o DG Essential era pra ser um treinamento pra designers iniciantes, pra quem tá começando uma profissão, mas ao longo da pravenda, ao longo da criação das aulas, eu fui fazendo parceria com outros professores, fui criando aula após aula, e o DG Essential acabou se tornando no maior e mais completo curso de design online do Brasil. E ele atende todos os públicos, desde quem tá começando no design, quem nunca abriu um Photoshop na vida, até quem já sabe um pouco de design, quem já tem algum curso de software, quem já sabe mexer no Photoshop, mas quer evoluir como design, quer aprimorar algumas técnicas, e também pra designs mais experientes, que precisam dar uma reciclada e atualizar-se na área. É você pronto pra trabalhar no mercado e construir um portfólio de sucesso. No primeiro módulo, criamos estudar fundamentos do design. São nove aulas ensinando o que há de mais fundamental no estudo do design. No módulo dois, avançamos um pouco, e começamos a estudar recursos mais avançados de design, como o uso correto de tipografia e paleta de cores. No módulo três e o módulo quatro, vamos aprender Photoshop e Illustrator. Na prática, são dois módulos essenciais, onde vou ensinar você a utilizar os dois softwares mais usados no mundo para o design. O módulo cinco é o módulo de social media, um dos queridinhos dos meus alunos. Eu mostro técnicas de composição, fusão de imagens e criação de materiais específicos para as redes sociais. O sexto e o sétimo módulo mostram um processo completo de criação de logo, do briefing à identidade visual pronta. No oitavo módulo, vou te ajudar a criar o seu primeiro portfólio, ou melhorar o portfólio que você já tem, além de dar dicas preciosas para você conseguir seus primeiros clientes. Independente da área que você atua ou deseja atuar, este curso é perfeito para você, porque ele abrange a várias áreas do design, desde o design gráfico até o design web. Inclusive, recomendo que você role a página aqui para baixo e confira detalhadamente o conteúdo disponível do curso. Durante a pré-venda, mais de 1.450 designers entraram no meu treinamento. E até agora, a repercussão tem sido incrível. Os depoimentos que recebo diariamente no Instagram e a galera me marcando nas aulas e me marcando no curso, me deixam muito feliz de saber que o curso está transformando a carreira de tanta gente bacana. Bem, o DG Essential está sempre em atualização, atualizando os softwares, atualizando os módulos e aulas do curso. E também, pelo seu tamanho e abrangência dele, ele acaba sendo melhor do que longos e longos semestres de faculdade. Então, não existe hoje nenhum curso online do Brasil tão top quanto é o DG Essential. Nem mesmo esses cursos presenciais que devem ter aí na sua cidade. Esses cursos, geralmente, eles te ensinam apenas softwares, te ensinam a ser um photoshopeiro, um operador de Photoshop. E o pior, muitos desses cursos estão extremamente defasados, ensinando versões muito antigas dos softwares, como o Photoshop CS6, por exemplo, o queridinho dessas escolas físicas de design. E esses cursos, a maioria tem parcela de R$200, custando aí no seu total em torno de R$2.000 até R$4.000 desses cursos de dois anos. Eu poderia, então, facilmente cobrar aí uns R$600, R$700 por esse treinamento. Afinal, ele vale aí muito mais do que isso, né? Mas, como você já me conhece, você sabe que eu sempre tento trazer treinamentos mais em conta, né? Treinamentos com baixo investimento pra você. O DG Essential vai completo pra você pelo investimento de apenas 12 parcelinhas de R$19,10 pra você ter uma ideia e mais barato do que Netflix e Spotify. E o DG Essential é o único que cuida aí do seu futuro profissional. E a vista ainda tem um desconto muito bacana. Você paga apenas R$197 pelo curso todo. O seu acesso é vitalício e você pode ver e rever as aulas sempre que quiser. E detalhe, você ainda ganha um curso de fechamento de arquivos para gráficas, 5 aulas de design gráfico e para impressos, um pack de brushes sensacional pra incrementar o seu design, minha lista de inspiração exclusiva, são centenas de sites que eu utilizo pra me inspirar, fazer downloads e criar, e acesso a um grupo muito bacana de alunos. E que, diferente desses grupos tóxicos de designers que existem por aí, aqui só temos gente que realmente quer crescer na profissão. O treinamento possui um certificado de 60 horas, válido também pra bater as horas aí da sua faculdade. Ah, e outra coisa, o treinamento tem 15 dias de garantia, ou seja, você tem 15 dias pra testar o curso, fazer as aulas, ver se você se adapta ao meu método de ensino, e se por algum motivo você não é curtir, o que eu acho bem provável, você pode pedir aí o reembolso total do treinamento. Pra participar, basta clicar nesse botão amarelo que está aqui abaixo do vídeo, acessar a Hotmart, fazer o seu cadastro, e assim que aprovada a sua compra, você recebe no seu e-mail, um acesso pra uma área do aluno. Bem, um forte abraço pra você, e eu espero ansiosamente te ver na nossa comunidade de alunos. Fui!